E aí, galera, beleza? Gente, ó, hoje eu vou trazer uma parada muito louca pra vocês, tá vendo aqui? São dois modelos de gatilho que eu achei aqui na cidade onde eu moro, aqui em Salvador. É o seguinte, se você acreditar por quanto eu comprei isso aqui, mano... Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como cada um funciona e depois eu falo por quanto eu comprei cada um desses aqui. Vamos começar por esse aqui que é o mais diferentão. Esse daqui, peraí, esse negócio parece uma maletinha aqui, velho. E você abre aqui, ó, aí... Ó, ele vem com duas peças. Essa peça aqui e essa daqui. Essa daqui ela encaixa aqui e você vai rosqueando ela aqui, ó. Pra quando você pegar o celular... Ai, caramba... Quando você pegar o celular, você encaixa ele aqui assim no celular, ó. E rosqueia aqui até fazer a pressão do bagulho lá. Aí depois é só você, ó... Clicar. Ele fica aqui, ó, como se fosse um... Um... Um gatilhozinho bem... Tipo, do R1, L1, do... Sabe do controle de Playstation? Ou do Xbox, tanto faz. Vai que você é fã de um dos dois aí, não sei. Aí ele fica aqui, você pode botar os dois. Fica legal. Ele tem tipo um cliquezinho, ó. Vou fazer aqui perto da câmera pra você ver. Tá vendo? Aí tem esse cliquezinho aqui que é interessante. Eu vou mostrar depois funcionando pra vocês na prática. Já esse outro modelo de gatilho, ele é vermelho e preto, tá? Ele tem um clique mais suave. Ele funcionou como um LR e tal. Ele funciona normal como um gatilho desses normais que você vê por aí. Porque a qualidade de construção dele é superior ao outro, tá? Parece ser mais durável. O clique é bem resistente, tá? Se comparado com o outro, você pode ver que o design é totalmente diferente. E eu achei assim, velho, pelo preço, que valeu muito a pena comprar os dois. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu usei no final. Tá? Você pode ver o clique dele que é bem suave, tá vendo? Bem macio. E ele fica assim, ó. Diferente do outro que fica na parte inferior do celular. Funcionando mesmo com o botão de L e R. Como se fosse um joystick de Playstation 4 ou Xbox. Bom, galera. Eu botei os dois. Esse aqui pra atirar e o de cá pra mirar. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui agora na gameplayzinha rapidinho como é que eles funcionam. Eu botei um de cada vez pra vocês verem, né? Como é que cada um funciona. Vamos botar o mapinha do tesouro aqui. Esse mapinha tá aqui, ó. E aí 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 Nossa, hein Tá horrível Meu Zé Tá horrível Não dá pra você jogar olhando pra cá, não, mim? Tipo, eu tô jogando olhando na câmera, velho. Tem como não, velho. Bom, galera. Mas vocês viram, né? Como é que funciona. Tá? Aqui, ó. Você consegue clicar. De boa. E, mano, é muito baratinho. Esse daqui, esse modelo de cá Saiu por R$2,90 E o de cá Foi por R$4,90 Foi R$2,90 R$4,90 Alguma coisa disso assim Mas foi esse o valor Aí você procura no centro da cidade A música filha da... Aí você procura aí no centro da sua cidade, né? Provavelmente deve ter alguma feirinha Alguma coisa do tipo Que você consegue Acho que você consegue encontrar aí De boa Esses dois gatilhos Esses dois modelos aí Não sei se por esse preço Mas aqui na minha cidade Fica por esse preço Esses dois gatilhos aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo Não esquece mais uma vez De deixar o like Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra notificação E não se esquece, cara De compartilhar com o seu amigo Pra o seu amigo ver O quão barato é isso aqui, velho É barato demais Você não tá ligado É muito barato Valeu? É nóis É o que, Lucas? 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 Obrigado.